Plataformas e terminais do Eixo Anhanguera vão ter um batalhão permanente da Polícia Militar para tentar amenizar a falta de segurança no transporte coletivo. O governador José Elita anunciou essa situação e essa medida aqui quando ele participou ao vivo do programa do Jornal do Meio Dia. Então vamos saber como é que vai funcionar essa situação toda com Almir Costa. Logo cedo havia flagrante de roubo no terminal Padre Pelágio. Vigilantes e policiais militares prenderam Cosme Rodrigues da Costa de 31 anos. O homem estava com um celular que, segundo policiais, havia sido roubado de uma passageira do Eixo Anhanguera. Os agentes abordaram também Guilherme Severino Bendite, de 22 anos, que usa tornozeleira eletrônica. O rapaz responde a quatro processos por tráfico de drogas, roubo e receptação. Mas como não houve flagrante por qualquer outro crime, Guilherme Bendite foi liberado. As abordagens e a prisão de Cosme Rodrigues fazem parte das ações da operação Embarque Seguro, iniciada no dia 23 de fevereiro deste ano. Mas apesar do reforço no policiamento, a população ainda reclama muito da insegurança nos terminais, em pontos de embarque e desembarque e dentro dos ônibus. A operação Embarque Seguro é realizada por quase 100 policiais militares, que já realizaram mais de 1.200 abordagens e conseguiram reduzir os crimes praticados contra os usuários do transporte coletivo. E por determinação do governo do estado, a operação que vem alcançando bons resultados, passa a ser permanente, com a criação de batalhões da polícia militar nas plataformas do Eixo Anhanguera. A mudança no policiamento direcionado ao transporte coletivo foi anunciada em primeira mão pelo governador José Ellington, nesta entrevista ao Jornal do Meio Dia. Nós vamos agora atuar com muita força, que é a questão do policiamento nos terminais. Nós teremos policiamento permanente nos terminais para garantir a paz, o que gera a insensação, a sensação de insegurança na população. É claro que vamos continuar investindo em inteligência, em modernização. A partir desse mês nós devemos estar observando, e aí o cidadão vai observar, o ingresso de mais de 2 mil homens nas ruas, porque eles concluíram a formação do curso na Academia da Polícia Militar. O reforço na segurança pode evitar novas tragédias em que as vítimas são usuários do transporte coletivo. O jornalismo da TV Serra Dourada já mostrou vários casos graves, como desse passageiro que foi esfaqueado ao reagir a um assalto na região do Jardim Novo Mundo. O vídeo mostra outros passageiros socorrendo o homem ferido, enquanto o ladrão foge. No dia 3 de janeiro deste ano, um torcedor do Goiás foi morto com um tiro após uma confusão com torcedores do Vila Nova num ônibus do Eixa Anhanguera, na região de Campinas. Os usuários comemoram a promessa de aumento no policiamento com foco no transporte coletivo, que há muito tempo virou alvo dos bandidos, especialmente dos chamados batedores de carteira. Acho ótimo, está precisando de segurança, mais segurança em Goiânia e nos terminais principalmente. Não só no terminal, mas dentro dos coletivos também. Boa iniciativa, né, porque a insegurança é muito grande, até nos pontos de onde fora. É muito bom, né, dá mais segurança, a gente anda com mais tranquilidade, né. Olha, parabéns ao colonel Ricardo Mendes, né, que está fazendo um belo trabalho no CPC, no Comando de Policiamento da Capital, e realmente tem que fazer. Agora a Justiça, a Libras, ele tem que mudar. Cidadão com quatro processos, um deles tráfico de drogas, usando tornozeleiro, estava lá. É, e o trabalho da polícia fica inócuo, né, porque o cidadão quer ver realmente se sentir seguro dessa forma, com o policiamento ali sendo mostrado nos terminais. Mas aí a polícia prende e logo, logo o bandido fica na rua.